Pedro e Titu Cuca, está tudo pronto Vamos pegar esses ovinhos antes que aqueles pirralhos acordem Sim, sim, boi Esses ovinhos vão ser uma delícia Nossa, Cuca, quantos ovinhos Boi, rápido temos que ir agora Os meninos podem acordar a qualquer momento Sim, Cuca, vamos embora antes que nos descubram Bom dia, Titu Vamos encontrar os ovinhos que o coelhinho deixou pra gente? Sim, Pedro Mal posso esperar para ver quanto ele escondeu Titu, olha essas pegadas São muito grandes para ser do coelhinho Ué, cadê os ovinhos? Não estou vendo nenhum Os ovinhos sumiram Alguém roubou Temos que descobrir quem foi e recuperar nossos ovinhos Com licença, senhora Viu alguém passar por aqui com os ovinhos de Páscoa? Ó, queridos, entrem Eu vi sim Um boi da cara preta com um saco cheio de ovinhos Pedro, olha ali, são os nossos ovinhos Mas o que eles estão fazendo aqui? Pedro, essa é a casa da Cuca Precisamos pegar nossos ovinhos e sair daqui Ah, meus queridos, procurando por isso Cuca, você também roubou nossos ovinhos? Por que você fez isso? Ó, queridos, eu e o boi da cara preta somos velhos amigos E quem não gosta de comer doces de Páscoa? Isso não está certo, Cuca Esses ovinhos são nossos E nós vamos levar eles de volta Bem, se vocês conseguirem passar por mim Os ovinhos serão seus Ai, meu pé! Socorro! Alguém me ajuda! O que aconteceu? Agora nunca Ha, 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 enganei você, Cuca Voltem aqui, moleques atrevidos Acho que conseguimos fugir da Cuca Boa, Pedro Ah, essa é a escada Mas não se enganem Pedro e Tito Na próxima vez vocês serão meus Essa foi nossa melhor aventura de Páscoa E agora vamos comer esses novinhos Hum, que delícia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau